Está começando agora o Fantástico e vamos as notícias da Tetsu Japão TV Tetsu de Moreira não é o Fantástico, é realmente um fantástico canal Tetsu Japão TV começando a divulgação do dia Vamos escrever, escrito, vamos ver os vídeos Monetize, I'm Tchou, I'm Ricktown Sermão, são as palestras, vocês, para manterem vocês inteligentíssimos Torcida brasileira, Tetsu Japão TV, sendo divulgado aqui agora Recomendamos, é verdade, agora vamos ver, vamos ler a Bíblia Vamos ler a Bíblia, daqui a pouco voltaremos Agora mais um canal fantástico, Retro Style Como diz, vamos escrever, escrito, como o nome já diz, divulga as coisas do passado Marcelo Fanho Resende, você gosta do passado? É claro né fó, eu estava vivo, você está mentirando fó, agora estou morto meu, eu estou aqui incomparado em você Realmente, Marcelo Fanho Resende, desculpa aí, o lápis de memória, esqueci que você está no céu Mas aqui, olha só, não como assim, as pessoas de 1940, o que que isso aí, é uma perna, é uma perna, eu acho que é uma perna, não sei mais de nada hoje em dia Blue, canal é blue, olha só, covid, infelizmente que vá pra bem longe esse covid, nunca mais volte, fashion show, realmente um canal fantástico que eu recomendo aqui agora Agora mais um gamer fantástico, Rodrigues 15, 16, 17, acertei, números romanos, não é comigo? Mentira, eu sei tudo, vou me escrever, escrito, prometido Oh, quem que está aqui? Voz de veludo, jogando videogame É isso aí, estou jogando videogame, entendeu? Estou jogando com o Darth Vader Jogando videogame com o Darth Vader Eu estou Perdendo, como sempre Hashtag tristinho Que isso, Darth Vader, um dia você ganha, se você ficar do lado do bem Não é, Voz de veludo? Com certeza, olha só, esse canal fantástico, olha só os games GTA É muito raro GTA Santa Andreas Realmente um canal, um game mais perfeito do que o outro Ele é fã do GTA, né? Um game fantástico Mega, super, hiper Então recomendo o canal do Rodrigues 17 Menino, você acabou com a minha voz e você queima o meu filme, menino Desculpa que não, Timóteo, eu realmente coloquei você cantando Xuxa Vou me escrever no Par Pais e Go Escrito, como sempre Ele é o que? Ele é um gamer, ele é um cantor Ele é tudo, ele é tanto, ele é top Ele é physical Hashtag sendo divulgado aqui agora E agora mais um canal top Regiane Oliveira Ela e sua família moram nos Estados Unidos Que maravilha, que chique Olha só, rock ball Rock ball, boa Silvester, está longe Eu sou seu fã E aí garoto, você que é do autógrafo? Não, por favor, fale da Regiane Oliveira Ela mora bem, mora aí nos Estados Unidos Realmente, eu vou colocá-la para trabalhar no meu próximo filme Estou na dúvida se eu vou fazer rock 55 Rambo 2010 Ou os mercenários 10.047 Estou na dúvida realmente Mas ela está no lugar super top Os Estados Unidos da América Foi Realmente, Silvester está longe Escola nos Estados Unidos Dificuldades Realmente Agora sem o Trump vai facilitar, né? O preconceito contra os latinos Então, Deus te abençoe aí E vamos que vamos Regiane Oliveira Divulgar aqui agora Agora mais um canal Carabe Já sente Catarine Inscrito, como prometido Lula, caramei, socorra Companheiro, você só me coloca em roupada Companheiro, essas palavras difíceis Eu sei português Mas, olha só, companheiro É, seu vento da Turquia, companheiro Acertei Acertou, Lula Milagre, você acertou É realmente Embaixo Não, companheiro Chute, chute isso uma vez Cagade isso uma vez Companheiro, você vai te dar Olha só Brau, carinhos brau Brau Carinhos brau Você está aqui nesse cena Brau, carinhos brau Tchau, Lula Realmente, um canal fantástico Mega, hiper Já sente Catarine Divulgar Aqui, agora Agora mais um Gamer Internacional Crack 2004 Ele é Crack Vamos escrever Inscrito, como sempre Garotinho Cinco aninhos Obrigado pela propensa Eu gosto de jogar Resentível Mas eu tenho medinho Eu, de noite Eu fico tendo pesadelos Você nunca Então, você nunca assistiu O exercício, tá? Eu não Deus me livre Se eu assistir o exercício Eu vou ficar um ano Sem dormir Eu dá a impressão Que em qualquer momento Vai sair alguma coisa Do teu armário E vai me pegar Eu tenho medo Sim, eu vou te falar Que isso, garotinho 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 Tô aqui Piorou Você tem mais medo Do que eu Você é Pula mole Que isso, garotinho Que isso Sabe que é verdade E eu não sou nada É um jogo Um jogo melhor do que outro Dragon Ball Resentível Dragon Ball de novo Elefante Dragon Ball Resentível Crack 2004 Seja craque Inscreva-se no Crack 2004 Agora mais um canal Fantástico Conta mais Inscrito Como prometido Dentro de três dias Me inscrevo no canal de vocês Como limpar meu sofá Fácil Ela é inteligentíssima Fantástica Top Ela é Neto Você tá triste hoje É brincadeira Brincadeira Ver Farveira O Farveira ganhar Tá que Vocês estão te falando comigo Agora Tô falando que o Corinthians Só tem um libertador De um libertador A humilhação Humilha Calma, né Tu deixa Tá bom, né Tu deixa pra lá Vlog De minha rotina Rotina nossa De todo dia Um vídeo melhor do que o outro Então Conta mais Estou contando Espero que você se inscreva no canal Dela Muito top Agora mais um canal Fantástico Asiático Hanjoque Hanong Escrito Dilma Rousseff Você entende essas linguagens Fantásticas Top Olha só Elas estão conversando É muito interessante Elas estão conversando Será que elas estão conversando Sobre isso Eu previ isso Eu previ isso lá atrás O preto Ação de mandioca O culto a mandioca Você tem que Entendeu Zé da mandioca Entendeu Zé da mandioca Sai pra lá De onde Vai pra lá Vai pra bem longe Daqui Vídeos Um vídeo mais top Do que outro Sempre Aventuras hilareantes E cômicas Devem ser Humoristas Sempre engraçadíssimas Hanjoque Carangue Sendo divulgado aqui Eu prefiro ser Essa metamorfose Ambulante Bicho Do que ter aquela Velha opinião Formada sobre tudo Ao sexto Exumido Veio aqui pra divulgar O último canal O que que é O lá percebeu Que não vai utilizar Sobretudo Internet vivo Compartilhe Não tenho nenhum Um mega Pra compartilhar Com vocês Parentes Desculpa Desculpa Voltando ao canal Antes de receber Mais uma mensagem De cobrança De o homem Mulher da selva Escrito Como sempre Olha só Ela tem os macaquinhos Fantásticos É fantástico Bicho Eu vou compor uma música Compora com ele É muito É muito interessante Bicho Realmente Rousseixas Olha só Que bonitinho Macaquinho mamando E aqui Macaquinho Esse aqui É o que é um É um chimpanzé É um animal É um gorila Ele não sabe Que isso aí É um tamanduá Que tamanduá Tamanduá é outro bicho É um mico leão É verdade Pode ser Pode ser Aqui no céu Eu não tô sintonizado Cara Realmente Tamanduá foi demais Desculpa aí O pessoal Que entende de animais Deve ser um mico leão Não dourado Deve ser Dourado aqui no Brasil O Doug Hallman Antes que eu pare Começa a falar Muitas bobagens O macaquinho Bonitinho Do que o outro Ele é top Esse canal é top Fantástico Mega Hiper 10 Recomendado aqui agora E só quando a divulgação De canais Daqui a pouco Tem mais E hoje Eu vou homenagear Malaue Hoje Eu vou homenagear Aqueles que tiveram presente Durante todo mês Você mesmo Você está daqui Daqui a pouco Depois dos comerciais Fui